Pastor Alemão ou Rottweiler, qual é o mais forte? Nesse vídeo farei uma análise da força desses dois cães incríveis muito populares no mundo todo, por serem muito inteligentes e também excelentes cães de guarda, utilizados até mesmo pela polícia para subjulgar suspeitos ou agressores e localizar objetos e pessoas desaparecidas. Mas antes de continuar com a análise, se você for novo por aqui e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro das novidades. Meu nome é Lucas e aqui eu compartilho curiosidades sobre a vida animal. Esse vídeo é um oferecimento do Guia de Adestramento de Cães, para saber mais confira depois o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Nessa análise de comparação de força entre essas duas raças, abordarei aqui os seguintes critérios que eu julgo serem os mais importantes. Primeiro, diferenças físicas. Segundo, temperamento. Terceiro, inteligência. Quarto, força de mordida. Quinto, resistência. E sexto, agilidade. Vale lembrar que essa comparação será feita apenas por fins de curiosidade e informativos, pois eu sou totalmente contra maus tratos e rinhas de animais. O pastor alemão, também conhecido como capa preta, surgiu no final do século XIX, na Alemanha, do cruzamento de outras raças de cães pastores que já existiam na época. É um cão com muita tradição em guarda, já que ele foi criado para proteger rebanhos e gados de lobos. A história ainda conta que eles também já foram usados durante a Primeira Guerra Mundial, que começou em 28 de julho de 1914, e que terminou em 11 de novembro de 1918, onde atuaram como sentinelas, mensageiros, carregadores e batedores. Já o Rottweiler acredita-se que sua origem remonta da época do Império Romano, devido a seus antepassados que desenvolveram funções de pastoreio e guardas das legiões romanas. Já que é sabido que os romanos costumavam utilizar cães grandes, assim como o Rottweiler, em suas batalhas, os famosos Molossos. Apesar das controvérsias em relação à origem do Rottweiler, alguns acreditam que ele vem do cruzamento do Machin com o pastor alemão. Já outros acreditam na teoria que ele descende dos cães boiadeiro da Baviera. Mas independente das suas origens, a verdade é que esses dois cães possuem uma força incrível, e é isso que veremos em maiores detalhes agora. Primeiro, diferenças físicas. As diferenças físicas são muito importantes em uma análise de força, pois geralmente o tamanho do cão influencia na sua força, tanto a força física como a força de mordida também. No caso da força de mordida, segundo alguns especialistas, o tamanho da cabeça é muito mais importante do que o tamanho do corpo, pois quanto maior a cabeça do cachorro, geralmente mais força ele tem. E analisando mais a fundo esse aspecto, um pastor alemão macho adulto normalmente costuma pesar até 43 kg e medir de 60 a 65 cm de altura. Enquanto um rottweiler macho adulto pode chegar a um tamanho de até 69 cm e um peso de até 60 kg. Portanto, o rottweiler tem vantagem nesse critério de diferenças físicas, já que é um cão bem mais pesado e maior em altura do que o pastor alemão. Segundo, temperamento. Os dois cães costumam apresentar um bom temperamento tanto com pessoas do seu convívio como também com outros animais. O pastor alemão, por exemplo, costuma mostrar isso bastante em exposições, onde fica visível a sua inteligência e obediência ao dono. Já o rottweiler, apesar de ser considerado também um cão inteligente e que obedece ao chamado do dono, costuma ser um cão mais difícil de treinar, já que não gosta de repetições e geralmente age mais por instinto. Característica essa que pode ter herdado dos seus descendentes, os cães molossos romanos. Portanto, devido a essa pequena diferença, o rottweiler leva vantagem nesse quesito, já que é o que parece ter um temperamento mais forte. Terceiro, inteligência. A inteligência é uma das características mais importantes em um combate, e ambos os cães, tanto o rottweiler como o pastor alemão, são muito conhecidos pela sua inteligência. O rottweiler, por exemplo, já foi muito usado como cão militar e ocupa a nona posição entre os cachorros mais inteligentes do mundo, segundo o ranking criado pelo psicólogo Stanley Koren. Já o pastor alemão também se destaca nesse critério, pois além de ser um cão muito utilizado ainda hoje pela polícia, também é um cachorro muito inteligente, já que ocupa a terceira posição na lista dos cães mais inteligentes do mundo. Portanto, nesse quesito, o pastor alemão leva vantagem. Quarto, força de mordida. A força de mordida é um dos critérios mais importantes, porém mais difíceis de se analisar, já que para se medir a força de mordida de um cachorro, é levado em conta vários fatores, como por exemplo, o tamanho do cânio do cão, o peso corporal e a intenção por trás da mordida. Então, reunindo as melhores informações que eu consegui, quem leva vantagem nesse critério mais uma vez é o rottweiler, já que a sua força de mordida pode chegar a 147 quilos, e a do pastor alemão a 107 quilos apenas. Então, pelo fato de ser um cão bem mais forte e com um crânio maior do que o do pastor alemão, o que acaba ajudando a aumentar a sua força, ele tem a vantagem. Quinto, resistência. A resistência é um critério importante a ser analisado, pois ela vai determinar o quão forte aquele cão é para resistir a ataques. E os dois cães são muito resistentes. É até por isso, inclusive, que eles são muito utilizados como cães de guarda aqui no Brasil. Porém, é visível que o rottweiler é um cachorro muito maior e mais forte fisicamente que o pastor alemão. Então, ele leva vantagem também nesse critério de resistência. Sexto, agilidade. Se a resistência determina o quão forte aquele determinado animal é para resistir a ataques, a agilidade vai determinar o quão rápido ele é para se esquivar e contra-atacar em um possível combate. E como o pastor alemão costuma ser menor e mais leve, nesse critério ele leva mais uma vez a vantagem. Portanto, o nosso placar final dessa análise de força ficou assim. 4 para o rottweiler e 2 para o pastor alemão. Comente abaixo se você concorda ou não com esse resultado e se faltou algum critério a ser analisado no vídeo. E se você quiser aprender a educar o seu cão passo a passo, clique no link que eu vou estar deixando aqui abaixo, na descrição, para conhecer o guia de adestramento de cães. Não se esqueça, se você gostou do vídeo, de deixar também o seu like, pois me ajuda bastante, e de se inscrever aqui no canal ativando o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri